E aí galera, deu uma sacudida na máquina boa aqui nos bichos, sacudida no sentido de jogar, tá? Não é balançar a garra não, e eu vou ali, vou pegar meu elefante raro verde, eu já tenho ele, mas nunca tinha, os meus eu comprei, não tinha oportunidade de pegar na máquina, então isso vai ser a primeira vez que eu vou pegar um e filmar pra vocês também, ter registro, né? Galera, olha só, ah, garotão, vamos mostrar, olha só que lindo, galera, olha que lindo, esse tá aí, né? Então tá registrado, sobrou um troco, eu peguei o cachorro aquela hora, mostrei pra vocês, e ó, agora eu vou brincar aqui e gastar o resto do crédito, porque vai demorar pra travar, né? Então eu vou fazer uns pêndulos aqui, ó, e agora, ela tá braba, hein? Então a mini Malibu ali, ó, Malibu versão menor, pra ET, pô, lantejou, né? Obrigado, Gustavo aí, parceiraça aí, gente fina demais, chamou aí pra fazer uma jogadinha com ele aí. E é o seguinte, eu vou, eu não tô querendo pegar esse bicho aqui não, eu tô querendo tirar ele da frente, daqui lá do canto, ó, de chifre, vou, vou interagar, vou tentar pegar aquele lá, galera, nível difícil, né? Porque o elefante a gente pegou rápido, então vou tentar aquele mais difícil, tá lá no buraco. É um cachorro de chifre, nunca vi. Esse aqui, só pra pegar esse, hein? Mas eu vou pegar esse pra 25. Vou tentar aqui, cachorrão lá embaixo. Esse aqui também é bonito, ó, esse, esse lobo aqui, ó. Dá uma descida de garra nele aqui. Esse baixo, né? Esse é top. É, ó. Também é bonito. Excelente. Cara, eu avistei um feixe. Olha só a visão de jogador. Eu avistei um feixe Pegasus. Ó o pé dele aqui, ó. Feixe rosa, feixe Pegasus. Debaixo do verde. Feixe aí é de 120 a 150 reais. Aqui que tá uma asa. O cara escondeu ele bem, mas eu vi. Bem lá embaixo, hein? Olha só, cara. Só tirar uns dois. Quem conhece aí o feixe, ó. Um pé aqui. E o outro aqui, ó. Feixe Pegasus. Uma hora acho que perto eu ficava aqui esperando esvaziar. É um bicho bom, velho. Depois bem no fundão mesmo. Tentar clarear aqui pra turma ver. Eita, essa garra aqui tá dando uns... Ó, vai sozinho pra frente, tem hora. Tentar aqui. Interar a trava aqui, vou... Vai sobrar um troco se eu enjoga. Tentar pegar aquele lá pra turma animar. Tentar tirar esse aqui, pra dar pra avistar o bicho. Ó, vou jogar no cachorro. Vamos ver o que que vai dar. Então, a orelha de uma coelha roxa ali, ó. Tá empaiando a minha jogada. Pegar no cano de vidro, jogando assim, ó. Nossa, lá na mão tá os... Pêndulo no cano de vidro, galera. Eita, fera. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Eita, trava, moço. Trava pra nós arrancar esse peixe do buraco. Se der, né? Travou. Travou e o pé dele já vi. Tá debaixo do laranja lá, ó. Não vai subir isso. Só se for sorte. Vamos subir e voltar e mirar um outro aqui, ó. Ah, miserável. Orelha da coelha roxa, eu sabia. Sem vergonha me atrapalhar. É, turma. Tem três jogadinhas só aqui. Dificulta o negócio. Pé travado. Pé travado. O pé dele tá lá no laranja. Um pé tá fora, o outro tá dentro. Vou pegar esse lobinho aqui, ó. Vou adiantar aqui, porque... Nossa, só. Que tranca. Que tranca, ó. Aí, galera, ó. Um lobinho bonitinho também. E, ó lá, ó. Falei que era um feixe pergasus. Eu conheço, ó. Ó os pés. Então, é só tirar o verde ali, ó. Tenha paciência que pega aí. Um bichinho bom, viu? Um bichinho bom. Um bichinho bom. Tchau. Tchau.